Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, aqui é o professor Sidney. Antes de nós começarmos, devo agradecê-los e cumprimentá-los por a confiança do nosso trabalho, cumprimentar a equipe que me ajuda muito aqui, cumprimentar meu amigo Paulo, que está aqui embaixo, ok? E preciso dar uns recados a vocês, meus amigos, não se esqueçam, quando vocês estiverem acessando o Google Classroom, façam aquelas atividades obrigatórias, porque elas marcam a tua presença. Se tiver alguma dúvida, fale com o professor, converse com o professor lá por e-mail, por chat, alguma coisa, eles vão te ajudar. Se por algum motivo você não tiver acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá, que eles vão te ajudar. Eles vão te entregar o material, respondendo, devolva o material lá para você ganhar a presença e nota, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. O que nós faremos hoje? Hoje vamos ler e interpretar gráficos e infográficos, nós já começamos nas aulas anteriores. Vamos produzir um texto com base nessa leitura, hoje nós vamos montar um texto a partir dos infográficos. Vamos interpretar textos com auxílio de material gráfico. Vamos diferenciar partes principais e secundárias de um texto. Localizar informações implícitas e explícitas. Vamos inferir dados contidos no texto, ok? Então, na última aula nós vimos este infográfico aqui, que falava de televisão, de sinal digital, televisão aberta, né? E tecnologia de recepção de sinal. Falava de internet também. Então, os dados muito bem organizadinhos, muito mais fácil de nós enxergarmos nosso dado, nossa informação ali, ok? Este infográfico aqui agora, motivo por que as pessoas não utilizaram a internet. Reparem, os dados bem organizadinhos, situação por domicílio e aqui o uso, né? Como que ele é estabelecido, qual dado foi coletado, o interesse em usar a internet, o acesso à internet. Reparem, lembre-se da PNAD contínua, ela faz, ela coleta esses dados a cada três meses, se não me engano, né? Existem alguns dados que são coletados mensalmente, olha só. Então, este infográfico, ó. Motivo por que as pessoas não utilizaram a internet. 41,6% não sabiam usar a internet, tá? Pessoal, eu não craseei isso aqui não, isso aqui está de acordo com o que está lá no site do IBGE. Se crasearam aqui, está errado. 34,6% falta de interesse em acessar a internet. 11,8% serviço de acesso à internet era caro. 5,7% equipamento eletrônico necessário para acessar a internet era caro. E alguns outros dados, ó, de pouca, menos, em percentual mais baixo, né? Ó, serviço de acesso à internet não estava disponível nos locais que costumavam frequentar. Bem coletado, ó, bem interessante mostrar os dados mais interessantes quais coletam-se, e até isso aqui serve para embasar várias políticas públicas também. Com esse quiz, meus amigos, vamos responder a nossa primeira questãozinha, né? Considere o infográfico e assinale a opção que descreve o símbolo, aquele símbolo lá, usado no infográfico. A, ele serve para quê? Onde clicar para acessar a internet. E B, a falta de acesso à internet. Então eu quero que vocês me respondam, daqui a pouco a gente volta. E aí 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 Conseguiram? Vamos lá. Questão bem simples, bem tranquilo, meus amigos. Quando você não acessa a internet, inclusive esse globo que está ali, ele diz, quando tem um X, que há falta de acesso. Bem tranquilo, né? Como os dados, em forma de um infográfico, eles são mais práticos de entender, de observar. Vamos para mais um infográfico agora, por situação de domicílio, né? Não sabia usar a internet. Ó, aqui o dado, esse verde esmeralda, aqui está aparecendo mais claro, mas é verde esmeralda, um vermelho mais escuro. Então um representa a zona urbana e outro a zona rural. Essa pesquisa, feita pela PNAD contínua, demonstra que, olha só que legal, como os dados são bem organizados. Eles elaboraram os elementos mais importantes do acesso à internet. Por quê? Alguns não sabiam usar a internet e a falta de interesse mesmo. Olha, eu particularmente fiquei espantado com esses valores altos, um pouco a falta de interesse em usar a internet. Ó, serviço de acesso à internet era caro, quase 12%. Equipamento eletrônico necessário para acessar era caro também, ó, 5%, varia de 5% a 7%. Serviço de acesso à internet não estava disponível, os locais que costumavam frequentar. Repare como está a região rural, meus amigos, tá? Ó, 12%, então os coitados já quase não têm a tecnologia ainda, né, para chegar até lá, né? Então, um pouco, relativamente, esse percentual está alto. Por outros motivos, como fica mais bacana nós entendermos os dados? Estão todos ali, a gente bate o olho e já consegue coletar todos os dados. Vamos para mais um quiz, né? Situação por município. Considerando este infográfico, assinale a opção que descreve a legenda usada, aquela legenda lá. A, a casa com plantas em verde é a região rural. E B, a casa com plantas em vermelho é de região rural. Então, bem simples, eu quero que vocês me respondam e daqui a pouco a gente volta. A, a casa com plantas em verde é a região rural. A, a casa com plantas em verde é a região rural. E aí, amigos, tudo bem? Vamos lá. Ó, desta questão é muito tranquila, né? Vamos lá. Então, o acesso, ó, a casa com plantas em área rural. Esse verde mais, vermelho é mais escuro, me desculpe. Verde esmeralda para a zona urbana. Então, agora atividade 1, né? Motivo porque as pessoas não utilizaram a internet, ó. 41,6% não sabiam usar a internet. Número relativamente alto, quase metade. 34,6% falta de interesse em acessar a internet. 11,8% serviço de acesso à internet era caro. E 5,7% equipamento eletrônico necessário para acessar a internet era caro. 4,5% serviço da internet não estava disponível nos locais que costumavam frequentar. E 1,9% por outros motivos, né? Por outro motivo. Então, transcreva estes dados em um infográfico em forma de parágrafo, meus amigos. Não se esqueça de citar a fonte, tá? Sempre que nós fazemos, escrevemos um texto de outra pessoa ou de algum outro órgão, de algum órgão público, enfim, cite a fonte, porque o teu texto tem que citar. Direitos autorais, enfim, todas essas coisas. E também, né, para você, ele corrobora, ele concorda, ele ajuda a sustentar teu texto. Ok? Então, respondam e daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto 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 A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lembrem-se, citou um órgão, presente primeiro por extenso, com a sigla em seguida e depois lá para o texto mais para frente pode usar só a sigla, sem problema. Não se esqueça disso que é importante na redação de vocês. Revela que esse número chega a quase metade da população, número lá no acesso 41,6%. O segundo motivo é a falta de interesse mesmo, então, motivo alguns. Em terceiro lugar apenas está o fato de o serviço de acesso ser considerado caro, terceiro aspecto, aponta a pesquisa. Outros fatores também foram apontados, tais como falta de equipamento ou de serviço, certo? Esse foi o parágrafo que nós montamos de acordo com aquele infográfico lá. A produção de texto sobre infográfico, meus amigos, na transcrição dos dados do gráfico ou de infografia, para um parágrafo exige muita interpretação. Como montar um texto, saber elaborar as palavras, requer muita interpretação. Então, citar a fonte e ser fiel aos dados são fundamentais, não se esquecer nunca disso. Não se trata apenas de escrever os dados, não, mas de pensar sobre eles e discutir os efeitos dados, esses dados para a sociedade. Então, reparem que eles vão ser mostrados na sociedade, então tem que ser um texto bem bacana, bem elaborado. Não se esqueça que para a gente redigir bem, nós temos que treinar muito. Atividade 2 agora. Por situação de domicílio. Não sabiam usar a internet. Na zona urbana, 43%, na rural, 38%. A falta de interesse em usar a internet, na zona urbana, 36%, e na rural, 29%. Reparem que na rural, acho que tem mais interesse em usar a internet. Aqui o povo, como eles não têm mais tanto acesso quanto nós, lá tem mais interesse. Considerando os motivos pelos quais as pessoas deixam de usar a internet, façam uma análise dos dados e comente em um parágrafo novamente. Hoje nós vamos brincar, trabalhar em textos, vamos pegar os infográficos e vamos montar os textos. Então, façam essa atividade e daqui a pouco a gente volta, ok? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau. E aí, amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, considerando este infográfico aqui, vamos montar parágrafo também. Números de pessoas que não têm interesse em acessar a internet ainda muito expressivo nas cidades. Quase metade da população revela que não sabe utilizar e um pouco mais de um terço não tem interesse. Considerando que na zona rural o acesso ainda é bastante limitado, número de pessoas com falta de interesse e que não sabe usar ainda é alto, porém mais baixo que das cidades. Esse fato descreve que a zona rural tem se mostrado mais interessada. Aqui, reparem, pessoal, que os textos que nós montamos podem ser expositivos e argumentativos. Aqui há uma opinião, uma opinião demonstrando que a zona rural tem mais interesse. Aqui já apareceu uma opinião. Então, eu posso trabalhar com esses textos de forma expositiva, apenas apresentando os dados do que eu vou dizer, por exemplo, se for um jornal, um texto acadêmico, enfim. Então, eu posso colocar a minha opinião ou posso expor apenas, passar os dados como eles são, apenas informar. Então, esta atividade 3 agora, considerando os motivos pelos quais as pessoas deixam de usar a internet, faça uma análise desses dados e comente. Ok? Nós já vimos, já falamos um pouquinho, o serviço de acesso à internet era caro, 12%. Equipamento eletrônico necessário para acessar também, considerado caro para muitas pessoas, né? Zona rural está um pouquinho à frente. Serviço de acesso à internet não estava disponível nos locais que costumavam frequentar. A zona rural aqui, relativamente alta, esse percentual, então significa que eles têm pouco equipamento, pouca estrutura, infraestrutura para chegar à internet lá. Então, repare, acho que um dos interesses também pelos quais a zona urbana tem mais vontade de usar a internet. E outros motivos aqui. Então, montem-se, façam análise, comente num parágrafozinho para a gente, ok? Daqui a pouco a gente volta. Então, montem-se, façam análise. 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 Montem-se, façam análise. Montem-se, façam análise. Montem-se, façam análise. Nos 12% dessa população, olha só. Superando, superando o aspecto preço ou falta de equipamento. Argumentação, façam análise. Montem-se, façam análise de dados em gráficos e infográficos devem contemplar uma argumentação sólida. Argumentação quer dizer opinião também, certo? É importante refletir sobre as causas e consequências dos dados analisados. Isso especificamente falando se você for argumentar, se você for, por exemplo, fazer um texto argumentativo, certo? Se for um texto expositivo, você não vai opinar a respeito dele, certo? Então, a coleta de dados é muito importante. Esse tipo de recurso argumentativo, opinar, busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência associadas ao tema. Se você for opinar, você vai ter que observar, por exemplo, causas e consequências e os motivos pelos quais aquele dado é de uma maneira. Por exemplo, por que que 12% na zona rural, né, eles não têm acesso porque é infraestrutura, toda essa causa e consequência. Ao explicar os porquês e as consequências, podem-se confirmar as ideias expressas pela tese, a tua opinião, ok? Ó, motivo de não ter telefone móvel celular para uso pessoal. Outro dado com o qual nós podemos trabalhar, ó. Em 2018, no país, 37,6 milhões de pessoas, que representavam 20,7% da população de 10 anos ou mais de idade, não tinham telefone móvel celular para uso pessoal. Esse percentual estava em 22,9% em 2016 e passou para 21,8% em 2017. Começou a cair um pouquinho. Reparem, meus amigos, como os dados são bem coletados, bem organizadinhos, né. Em forma de texto, é claro, o infográfico ajuda mais. Se você bater o olho, já encontra a informação. O texto aqui, ó, curto assim até simples. Se você montar um texto gigante, longo, fica um pouco maçante para ler. Vamos para a atividade 4 agora. No trecho, 37,6 milhões de pessoas, que representavam 20,7% da população de 10 anos ou mais de idade, não tinham telefone móvel celular para uso pessoal. Aqui há um uso para o pronome relativo, meus amigos. O pronome relativo está ali, ó. Aponte as especificidades desse uso, certo? 2. Por que para gráficos e infográficos esse tipo de subordinação é fundamental? Falando em texto, falando nos infográficos, se você for montar um texto, a gente vai usar muito, muito os pronomes relativos, certo? Então eu quero que vocês tentem entender, respondam, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Amigos, conseguiram? Vamos lá. Então, a importância do pronome relativo aqui, repare que ele está entre vírgulas, certo? 37 milhões de pessoas, vírgula, que representavam 20%. Se vocês enxergarem o texto pelo contexto aqui, nós entendemos que 37,6 milhões são, esse número são idênticos, são iguais. Esse número representa este, é como o todo representado. O que o pronome relativo faz aqui, meus amigos? Ele representa o todo. Agora, professor, que diferença é essa? O que seria? Se eu retirasse as vírgulas, ele ficaria restritivo. Entre vírgulas ele fica o todo, eu apresento o todo, ele fica explicativo. Eu explico o todo pelo todo. Agora, o pronome relativo restritivo, ele condensaria, eu pegaria o todo, apenas uma parte dele. Então, repare que aqui ele está entre vírgulas, então ele é explicativo. Olha que muito legal isso, porque eu consigo mostrar para o meu leitor o que representa esse número. 37,6 milhões são, é o mesmo número de 20,7% da população. Se ele fosse restritivo, ele não teria vírgula, certo? Ele não seria o todo, seria um número menor que este. O todo está aqui, eu represento uma parte dele, mas como é explicativo, é só, é o todo pelo todo, ok? Então, aponte as especificidades desse uso, vamos ver. Repare que o pronome relativo, quando inicia uma oração adjetiva explicativa, lá, deve vir entre vírgulas. Ademais, o fato de 37,6 milhões serem realmente os 20,7% da população, explica um número pelo outro. É um número, os números são o todo, representam o todo, diferentemente da restrição, que recorta uma parte do todo. Esse número ser o todo, eu recortaria uma parte dele, mas o explicativo, ele diz o todo pelo todo, ok? Então, dois, ó, caso seja necessário escrever um texto a partir de um gráfico ou infográfico, faz-se necessário apontar um percentual corretamente para que a interpretação e o dado não sejam mal entendidos. Por isso que o uso do pronome relativo, meus amigos, tem que entender isso, quando é com vírgula e quando é sem vírgula. Se você usar a vírgula, é o todo pelo todo, eu represento o todo pelo todo. Se você retirar as vírgulas, vai restringir, se restringir não vai ser o todo pelo todo, vai ser o todo pela parte, ok? Para tanto, o pronome relativo tenta deixar mais claro o que é o todo e o que é a parte, ok? Então, vai ser muito útil quando vocês fizerem um texto baseado num infográfico, ok? Vamos para a atividade 5. Em 2018, no país, 37,6 milhões de pessoas que representavam 20,7% da população de 10 anos ou mais de idade não tinham telefone móvel ou celular para uso pessoal. Esse percentual estava a 22,9% em 2016 e passou para 21,8% em 2017, certo? Imagine que este é o começo de uma reportagem sua. Desenvolva um infográfico com os dados do texto e acrescente o que julgar necessário, certo? Dê um título ao seu texto. Então, eu quero que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Dê um título ao seu texto. 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 Tranquilo, amigos? Tranquilo, amigos? Vamos lá? Então, dê um título ao seu texto. Então, imagine que este aqui é uma reportagem, você está fazendo uma reportagem agora, para quem tem vontade de fazer jornalismo, mas já começa a praticar desde já. Então, desenvolva um infográfico com os dados do texto e acrescente o que julgar necessário. Então, desenvolva um infográfico com os dados do texto e acrescente o que julgar necessário. Vamos lá. Então, vamos começando a fazer jornalismo. Então, vamos começar a praticar desde já. O texto de vocês, quando vocês montarem um texto, lembrar sempre de coesão e coerência, ligar o texto. Por quê? Coesão trata-se de costura, você costurar o texto. E a coerência é você falar algumas coisas que não são absurdas no teu texto. Você usar o teu texto, seguir uma linha de pensamento sem ser absurdo. Não fujam do tema, a coerência tem que ser mantida na linha de pensamento. Isso. Então, se o texto de interpretação de um gráfico ou um infográfico deve observar os seguintes critérios. Ser formal, não pode ter informalidade, coloquialismo, essas coisas todas. Linguagem clara e objetiva, você tem que ser objetiva e claro no que está sendo escrito, não ficar fazendo rodeios, o texto tem que ser muito objetivo e claro. Ter desenvolvimento expositivo, expositivo, o que é professor? Expositivo é quando eu exponho a informação apenas, sem opinar, eu não apresento a minha opinião. E argumentativo, aqui sim, eu opino, eu passo a minha opinião para o meu leitor, eu opino aqui. Ok? Ser fiel aos dados apresentados. Por isso que é importante você apresentar a fonte dos dados onde você coletou, onde você está formando o texto ali. e ser em terceira pessoa, não se apresente ao texto. Terceira pessoa, do singular ou do plural. Ok? Então, meus amigos, a referência de tudo que nós vimos, né, desta aula está aqui, ó, no site do IBGE, vocês podem localizar nesse site aqui. Ok? E o que nós vimos hoje? Nós lemos e interpretamos gráficos e infográficos, né, produzimos um texto com base nessa leitura, interpretamos textos com auxílio de material gráfico, diferenciamos partes principais e secundárias de um texto, localizamos informações implícitas e explícitas, fizemos a inferência de dados contidos no texto, certo? E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima. Muito obrigado.